Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui no canal, mais um vídeo dos Irmãos Bert Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma doideira que vocês nunca viram antes, o nosso cabelo Isso ia ser uma transformação galera, como vocês sabem, desde quando vocês conhecem a gente pelo menos Sempre o nosso cabelo foi tipo, uma cor mais clara, cor loira, né? É, sempre foi ter mechas loiras Isso, podem ver que a gente tá até um pouco diferente, meu irmão decidiu fazer isso, eu mantive no mesmo Eu platinei inteiro ali Isso, só que hoje a gente decidiu mudar a cor e fazer igual, ou seja, vai ficar igualzinho Só que Irmãos Bert versão 2020, diferente Outra cor Certo? Então vocês vão saber a cor no final do vídeo, não vou falar agora Ah, não vai pular, mano É, pelo título vocês já devem estar sabendo também, né? Mas vai dar tudo certo Pra vocês terem noção, a gente tá transformando aqui meu banheiro aqui do meu quarto Tanto que, na verdade, não tá contendo nada aqui ainda, né? Nem televisão, a gente tá transformando num salão de beleza A Marília já tá aqui, oi, Mar Oiê Tudo bem, o Renê? Oi, oi pessoal Aí galera, tamo preparando tudo aqui então, certo? Porque aqui vai ser o lugar onde tudo vai acontecer Fechou? Então é isso, quando começar o procedimento, a gente já volta com vocês Doce Essa aqui ou essa aqui? Pode ser essa aqui, vamos lá Peraí, fica de máscara, mano? Ou não, você acha muito? Não Ah, eu tô nervoso, né mano? Nunca fiz isso na minha vida, pintar de outra cor O loiro eu já fiquei em choque, mano Mas pelo menos eu já sabia o que ia acontecer Agora é isso aí, eu não sei agora, filha pão Ai rapaziada, tá gostando do resultado? É isso que ela nem começou Ó, que gracinha Tá rosa Acordei rosa, ela tá advances Manda, eu acho que vai ficar top, eu não sei porque, mas eu acho que vai ficar top Vai ficar FICAR Agora fala alguma coisa, Bruno. Alguma coisa antes da transformação? Ah, gente, eu vou mudar, né? Eu tô indo a lavar já. Eu não vou ser mais o mesmo, né? Eu não vou ser mais o mesmo. Olha, tem a gente aqui. Sou outra pessoa agora. A da esquerda? Só que ruivo. Não, não tá. O cabelo. Ah, já tá no título, né? Ah, então tá bom. Não é outra cor? Já tá no título? Não, é. Tá mais laranja. Tá mais laranja. Tô esperando a água esquentar, que se chover, é velho. Velho. Vai no gelado, Luque. Ah, braço. Sinto frio. Tá esquentando. Oh, my God. Vou manter a toalha do meu irmão. É, tem de mesmo. Ah, mano, tá no meu cabelo, né? Oh, my God. Nossa, que da hora, mano. Então, acho que eu vou ficar um maninho, assim, com essa cor. E você? E um. Dois? 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 Então, canta com esse cabelinho, a musiquinha. Tem cenoura? Tá quase ela aqui. Eu acho que o Luizão tem que pintar de ruivo, igual a gente. Comenta aí, se tiver muito comentário a gente vai ter que fazer ele pintar também Mas aí eu que pinto Só me dá Não, tem que ter meio milhão de likes Aí eu pinto Desde o like você pode estar de pintura já Vê se eu tô parecendo um Nino Mas até lá eu tinha em gol Style, style O meu fica mais Olha os irmãos topete e topetão O meu também fica Ah não, parece uma geléia o cabelo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vou de lavatório agora Vou tirar a máscara aqui só pra lavar Se você quer tudo de uma vez me posto assim Posto devagarzinho Vai, vamo ver se você é macho Molha na água, tá gelada, vai Tá gelada? Tá gelada, vai Posso ir? Pode ir Parecendo que eu tô cagando Tá legal, hein? Eu vou filmar de trás pra você ver Tá caindo na minha roupa? Ah, acho que não Contra a pena você lava, né? Eu não, foi o cara do Brasil Mario Olha isso Mario, vai sujar com o outro pra você lavar Me ajuda, dá um help Para de gravar, é sério É sério, help Nossa, olha isso rapaziada O Luizão tá lavando, o Luizão que tá lavando o cabelinho pro Bruno Não, mostra que é o chão Vai virar uma piscina O meu irmão deixou entupir o rabo Aqui ó, ó, dá a mão É uma piscina Vai, vai Chega a cabeça Vai Luizão, vai Lava bonitinho Luizão Olha o Luqueta pra você, ó Olha o Luizão Sai daquilo Eu acho que tá bom Tô ruivo? Tô ruivo Nossa, tô ruivão Galera, vamos ver se vai ficar Toque final Toque final? Toque final Já volto, tá? Cuidado O que é isso? Você acha que qual vai ficar melhor? O meu, o do Luiz O dele nem pega a cor Ah é? Vamos ver então A cor eu nem gosto dele Vamos lá Vamos ao resultado Oh my God Esquenta Olha o banheiro desse cara, né É um imundíssimo Tá falando lindo? Banheiro tupido Pega a toalha do Luizete Cadê? Não 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 Eu acho que o meu ficou mais da hora Já, só de cara Nossa, ficou top, hein Rapaziada A cor já está aqui Você está vendo em preto e branco Tá preparado pra mostrar? Eu tô preparado Estão preparados? Tá preparado ou uma? Opa Então ó, rapaziada Em 3, 2, 1 e... Essa é a nova cor do nosso cabelo Rapaziada Eu gostei muito, mano Comenta aí se vocês gostaram também Mano, eu gostei demais Eu achei que destacou demais Galera, depois vai rolar um clipezinho aí pra vocês De como ficou certinho Marra, muito obrigado Arrasou Arrasou demais Ó, mais uma mudança Mais uma mudança Vou deixar o Instagram do salão dela Tudo aqui pra vocês O Instagram dela Vocês seguirem Você quer de Sorocaba Ou mora perto de Sorocaba Quer também fazer luzes Tá vendo? Essa aqui não é luz? Ruivos Ruivos Boa noite E é isso, rapaziada Tamo junto Da boa E da boa É nóis